É hora de fazer as contas, colocar as dívidas no papel e se preparar para receber o 13º salário. A primeira parte do benefício só chega no final de novembro, mas muitos londrinenses já sabem como gastar o dinheiro. 30 de novembro não é feriado, mas é uma data a mais que esperada pela maioria dos trabalhadores. É o dia do pagamento da primeira parcela do 13º. Eu estou contando as horas, contando os minutos. Tanta expectativa assim, é porque ela já tem planos. A prioridade desse mês agora é para a construção mesmo. Minha casinha, estou arrumando ela, graças a Deus. E o destino do 13º foi o tema de uma pesquisa da Associação Nacional dos Executivos em Finanças, Administração e Contabilidade. A ANEFAC ouviu 1.037 pessoas de todas as classes sociais. De cada 100, 74 afirmaram que pretendem usar esse dinheirinho extra para pagar dívidas. Eu uso para mais é pagar as contas, né? Porque é preciso, né? Não sobra. Não sobra nada. Às vezes a gente quer comprar alguma coisa, mas não dá. O 13º é muito pouco. A segunda parcela do 13º deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Ainda segundo a pesquisa, 8% querem guardar parte do dinheiro para aquelas despesas tradicionais de início de ano. IPVA, IPTU, material escolar, 8% planejam comprar presentes de Natal. 8% pretendem usar o dinheiro na compra ou reforma do imóvel. 6% devem poupar. 2% ainda não sabem. E 2% já receberam pelo menos parte do 13º ou fizeram empréstimos de antecipação. A Luciana já recebeu e já gastou a primeira parcela. É, porque eu tirei uma metade para pagar umas contas e só tenho uma metade em dezembro. Segundo os economistas, não dá para adiar. Pagar as dívidas deve ser a prioridade mesmo. Primeiro as dívidas que têm a incidência de juros mais elevadas. Quais sejam, o cartão de crédito, procura eliminar qualquer dívida do cartão de crédito e do supercheque. Por quê? Porque esses juros consomem uma parte significativa da sua renda. E se a dívida for maior do que o dinheiro a receber? Usa, se não for possível quitar totalmente a sua dívida com essa primeira parcela, mas não deixe de usá-la para fazer essa quitação. E depois, ou renegociar, porque é sempre um momento oportuno para a gente fazer essa renegociação. E, é claro, usar a segunda parcela para tentar quitar essa dívida. E a gente diz o seguinte, inclusive, use as férias, se você puder. Santo dinheiro esse, né? A gente pode batizar o 13º. Agora, cheque especial e cartão de crédito, com certeza, né? No topo da lista ali de dívidas. Beleza, Juliana. Matou a charada, porque quando vem aquele golpe da fatura, né? Pagamento mínimo. Muita gente, ah, só isso. E vai lá e faz o pagamento mínimo. Quando vem a outra fatura, no mês seguinte, né? Remontando com juros e tudo mais. Não, isso aí é absolutamente vedado. Isso é proibido, não é? E entrar na ciranda financeira também é um crime. Outra coisa, né, Juliana? Os empréstimos consignados que vêm tomando conta dos aposentados, vêm tomando dinheiro dos aposentados também. Isso é absolutamente proibido numa hora como essa. Agora, também, eu acho que esse momento, esse espírito que começa a entrar agora em fim de ano, não é? Nós demos hoje no Jornal Primeira Edição, Jornal Toro Bato Primeira Edição, infelizmente perdemos mais vagas de empregos aí no mês de setembro. Então, agora, eu acho que é hora de virar um pouco esse disco. A gente sabe, falar de crise, falar de dificuldade, isso aí é a coisa mais fácil que tem hoje. Por quê? Os indicadores que nós temos, emprego, inflação, taxa de juros, isso aí todo mundo sabe que é discurso, é, eu diria, indexador para fazer discurso de crise. Pronto. Se quiser fazer um discurso aqui de crise pessimista, é só pegar esses indicadores e pronto, apresentá-los. Agora, nós temos visto que na contramão dessa crise violenta, existem alguns segmentos que estão comemorando, estão ignorando a crise, dando de ombros para essa crise e, obviamente, tocando o barco e vendendo otimismo. E parte dessa crise, de fato, ela é pinchada, podemos dizer assim, pelo pessimismo, pelo discurso de que tudo vai dar errado. Ora, se nós ficarmos com esse discurso agora até o final do ano, a tendência é gerar um baixo astral e as coisas piorarem. O setor farmacêutico, por exemplo, está certo que o povo está cada vez mais doente, talvez seja por isso que eles estão comemorando. E estão vendendo, e estão crescendo, estão ampliando redes. Alguns segmentos do setor supermercadista também. Outro setor que promete crescer e está crescendo é o setor de alimentação. Amanhã, por exemplo, em Londrina, um buffet vai ser anunciado na cidade e vai dar a notícia de que 200 novos postos de trabalho serão criados. Então, a despeito de toda essa crise, de todo esse pessimismo que foi vendido ao longo do ano, e com razão, e com razão por conta do que o governo vem fazendo, suas lambanças, erro atrás de erro, e agora não consegue negociar politicamente com o Congresso Nacional para aprovar o ajuste, um ajuste bem feito, que é o remédio amargo para tudo quanto é crise, nesse formato, nesse desenho de política econômica que se tem no Brasil, o que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui chorando as pitangas? Nós vamos ficar aqui chamando o baixo astral? Até quando? Então, quem sabe, não é o momento também de nós virarmos um pouco esse jogo e começarmos a chamar as empresas, chamar também o próprio consumidor, as pessoas, para jogar um pouco de otimismo nesse fim de ano, senão o Natal vai ser triste, vai ser pobre e vai ser de reclamações. Tomara que isso não aconteça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.